Doente de Amor Procurei remédio na vida noturna Como a flor da noite em uma boate aqui na zona sul A dor do amor é com o amor que a gente cura Vim curar a dor desse mal de amor na boate azul Mas quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora Os integrantes da vida noturna se foram dormir E a dama da noite que estava comigo também foi embora Fechavam-se as portas sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito? Se nem sei o rumo, pra onde for? Muito vagamente eu me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul É que eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher A flor da noite Da tua de azul A flor da noite A flor da noite A flor da noite E não consigo me lembrar sequer Mas quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora Os integrantes da vida noturna se foram dormir E a dama da noite que estava comigo também foi embora Fechavam-se as portas, sozinho de novo tive que sair Saí de que jeito, se nem sei o rumo pra onde for Muito vagamente eu me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul É que eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher, a flor da noite da boate azul Saí de que jeito, se nem sei o rumo pra onde for Muito vagamente eu me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher, a flor da noite da boate azul E aí